Bom, eu vou mostrar pra vocês hoje uma outra invenção. Essa tem uma história por trás e é bacana vocês escutarem. Antes de começar a falar do aparelho em si, eu vou contar o motivo pelo qual esse aparelho aqui surgiu. Pra quem me conhece sabe que eu tive uma filha e eu tive um problema sério quando ela nasceu. Ela estava sempre sendo hospitalizada, então sempre com secreção, muito catarro, sempre com dificuldade de respirar. E você não pode usar um remédio de nariz, um desentupidor nasal de uma criança, só pode tacar soro. Então foi uma dificuldade muito grande nos primeiros meses de vida dela. E toda vez que eu passava em médico, a recomendação era sempre a mesma. Umidifica, taca sempre soro. E eu comprei um umidificador, coloquei do lado dela. E não adiantava, só piorava, sempre deixando a gente desesperado. Até que um dia eu resolvi sentar e estudar o caso, estudar o assunto. O que eu observei, pessoal? Obviamente, pessoal, antes de qualquer coisa, pra quem tem filho pequeno, consulte sempre o médico. Então, eu sou obrigado a falar pra vocês que a recomendação é seguir a orientação médica. Eu não posso falar pra vocês, ah, usem isso aqui que vai resolver o problema de vocês. Não. Eu vou dizer o que aconteceu comigo e o que eu fiz por minha conta e risco. Então, eu tenho que deixar isso bem claro a vocês. Coisa de pai desesperado. Então, eu comecei a estudar o assunto e observei o que, na verdade? Que o que estava acontecendo no nosso imóvel, na verdade, não era falta de umidade. Era excesso de umidade. Então, as paredes estavam sempre úmidas. Alguns pontos da casa tinham até criação de mofo. O motivo é porque essa casa aqui, ela não foi bem alicerceada. Então, você tem muita capilaridade subindo pelas paredes. É umidade por capilaridade. E com isso, você tem uma casa sempre úmida. O chão não foi impermeabilizado direito. E o local aqui, pelo histórico, era um local que parece que tinha um brejo antes. Então, a umidade aqui é um problema. E não adiantava só abrir a casa. Abrir a casa ajudava, melhorava um pouco, mas você tinha também a poeira que vinha da rua. Então, resumo. Eu estava numa situação muito complicada. Então, eu comecei a estudar o assunto e observei o que? Eu tinha que trabalhar em cima da umidade relativa do ar, do ambiente em que minha filha ficava. Eu consegui, na época, encontrar esse gráfico aqui, que me ajudou bastante. Depois eu vou colocar um vídeo, vou postar ali no vídeo para vocês. Então, se você observar esse gráfico, você vai ver que ele diz que a zona ótima, ou seja, a zona ideal, fisiológica para a pessoa, está entre 40% a até 60% de umidade relativa do ar. Então, o ideal é colocar em 50%. Se você tem uma umidade baixa, você tem a proliferação de agentes, ou alta também. Obviamente, dependendo do agente, ele se dá melhor em uma umidade mais alta ou uma umidade mais baixa. Por exemplo, fungos. Os fungos se proliferam muito melhor na umidade relativa mais alta. Quanto mais úmido, melhor para eles. Assim como o ácaro, já a bactéria, nos dois ambientes, ela se prolifera. O vírus tem uma tendência a se dissipar melhor em uma taxa de umidade relativa mais baixa. E assim em diante. Certo? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu optei por trabalhar com um microcontrolador e descobri, na verdade, uma maneira de controlar esse ambiente. Aí eu apelidei esse meu projeto de atmosfera. Vem bem a calhar, né? Pois bem, vamos lá. O que esse projeto faz, na verdade? Isso aqui eu vou confessar para vocês. Depois que eu implantei esse projeto, a vida da minha filha foi outra. Em três dias ela começou a diminuir a secreção, começou a melhorar a respiração. Em um mês eu já não tinha mais problema. Eu parei de hospitalizar a minha filha. Em um mês desse aparelho. E ele ligado 24 horas. Trabalhando o ambiente onde ela se encontrava. No caso, ela ficava mais na sala. Eu fechei as portas do quarto e da entre sala e deixei esse aparelho na sala. Quando chegava a hora de dormir, eu jogava ele para o quarto e fiquei nisso. Durante muitos meses. Até que minha filha ganhasse a idade, a resistência suficiente para não precisar mais desse tipo de artifício. Hoje ele está parado aqui em casa porque não tenho mais necessidade dele. Minha filha já está com três anos. Já está com uma resistência muito maior. Então ela não fica doente tão fácil. Já um recém-nascido, ele é muito sensível às variações de uma idade. Então foi isso que acabou desencadeando todo esse problema. Então vamos lá, pessoal. Como é que esse aparelho trabalha? Ele tem um microcontrolador. Vocês podem ver aqui. Esse microcontrolador, ele fica em um looping. Mensurando a qualidade do ar através desse sensor aqui. Que é um DH11. Aliás, perdão. DH22. É um sensor de umidade e temperatura. Então ele monitora a umidade, monitora a temperatura. E através desses dois, ele obtém a umidade relativa do ar. Podem ver aqui no display. Deixa eu ligar o display. Vou botar na posição meio para aqui, pessoal. Assim dá para ver. Olha, então você tem aqui, tem muito reflexo. Espera um pouquinho. Pode ver ali, 24,5 de graus Celsius. Umidade de 60%. Então a umidade aqui, ela já está no limite da umidade mais alta. E aqui eu tenho os parâmetros de limites para onde ele vai acionar e desligar e desligar os relés respectivos. E aqui embaixo eu tenho a posição dos quatro relés. No caso, o primeiro relé está desligado, o segundo está ligado, o terceiro desligado e o quarto desligado. Os relés, respectivamente, eles trabalham com a umidade. Então esse daqui liga e desliga o umidificador. Esse daqui liga e desliga o desumidificador. Esse daqui liga e desliga o aquecedor. E esse daqui liga e desliga o ar-condicionado. O ar-condicionado tem um botão que você pode simplesmente fazer uma derivação dele em que ele liga e desliga. Depende do modelo do ar-condicionado, lógico. Tem modelos que eu teria que adaptar, por exemplo, fazer um clone do controle remoto e ligar esse relé justamente nesse dispositivo que clonasse o controle remoto para ele ligar e desligar o ar-condicionado. Eu não precisei disso. Na época eu apenas trabalhei com esses dois relés. em que eu ligava um umidificador e aqui eu ligava um desumidificador. Então eu peguei um daquele desumidificador desidrate, aquele aparelho grandão que trabalha com motor de geladeira e ele desumidifica bastante o ar, deixa o ar bem seco mesmo. Então esse aparelho controlava esse desumidificador e um aparelho de umidificação que ficava em cima desse desidrate. Então quando o ar estivesse muito seco, ele ligava o umidificador quando o ar estivesse muito úmido, ele desligava o umidificador e ligava o desumidificador. Então esse aparelho trabalhou dessa forma. Com esse aparelho eu consegui fazer com que a umidade relativa do ambiente ficasse entre 40% a 60% de umidade relativa. Então eu programei ele para trabalhar na faixa de 55%, como vocês podem ver aqui. A umidificação, por exemplo, ele ficava entre 50% e 55%. A desumidificação se passasse de 60% e desarmava em 55%. Então ele ficou nessa faixa de 50% de umidade relativa. Isso aqui, gente, foi uma maravilha para mim, para o meu caso na época. Minha filha não teve mais problema, melhorou com a secreção, melhorou, não precisou mais aplicar soro direto no nariz. E eu fiquei com esse aparelho até os dois anos da minha filha, dois anos e meio, e depois eu fui retirando aos poucos. Hoje minha filha não fica assim mais doente. Obviamente eu tive um preço por isso, porque não vou dizer que minha filha adquiriu alergia por isso, não. Provavelmente a alergia dela veio de genética, porque eu também tenho alergia. Aliás, eu tenho alergia a tudo. Fui descobrir isso depois, quando mais velho. E a alergia tem uma parte genética e muito importante. Então a minha filha provavelmente herdou esse de mim. Ah, dizer que ela adquiriu alergia por causa desse período em que ela estava doente, eu não descobri o que estava acontecendo, não dá para dizer, pessoal. O fato é que ela tem alergia como eu tenho. Então a umidade muito alta, mofo, a secura do ar também muito grande, que aumenta o índice de poeira, tudo isso contribui para quem é alérgico. Então esse aparelho me ajudou muito na época, tendo a passar por esse problema com minha filha. E de vez em quando eu ainda uso. Se o cinto do ar está muito pesado, está uma situação muito complicada, eu acabo utilizando esse aparelho, ligo ele novamente no dispositivo e deixo lá, ou umidificando ou desumidificando o ambiente, de acordo com a necessidade. Como o ambiente que eu estou aqui, ele tende a ser mais úmido, ele acaba ligando muito mais o desumidificador do que o umidificador. Agora eu vou passar para vocês o projeto, mostrar... Ah sim, perdão, acabei não explicando, antes de eu mostrar o projeto, acabei não explicando o funcionamento. Então ele trabalha acionando ou desacionando esses quatro relés, cada um respectivo a um tipo de aparelho. Aqui eu tenho um microcontrolador, aqui eu tenho alguns capacitores para estabilizar a tensão de alimentação, uma tensão de 9 volts mesmo, uma bateria. Aqui eu tenho o regulador de tensão, são dois reguladores de tensão, um para o Arduino e um para os relés. Eu coloquei separados, por quê? Para evitar que o atracamento dos relés cause algum ruído, nessa parte aqui do Arduino vem interferindo o seu funcionamento. Aqui eu tenho quatro botões, em que eu consigo configurar os parâmetros de limite, então o microcontrolador ele é regulável, você pode regular de acordo com sua necessidade. Aqui eu tenho um display, que é o do Nokia 5110, quem trabalha com microcontroladores conhece bem esse display, então você pode programar o firmware dele para mostrar os parâmetros aqui. E aqui eu tenho praticamente o Arduino colocado em uma placa de fenolite. Então você tem o cristal oscilador, os capacitores, o ATmega, que é o microcontrolador. Aqui eu tenho os terminais de programação, onde eu atualizo o firmware se houver necessidade. Eu já cheguei em uma versão muito boa do firmware, muito estável e eu mantenho ela até hoje. Eu vou mostrar para vocês agora o projeto. Aqui eu tenho o esquema eletrônico do projeto. É bastante coisa, fica um pouco difícil de conseguir focar ele no celular, mas eu vou tentar passar aqui e levar vocês ao que interessa. Primeiro um parâmetro geral do esquema, para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho o microcontrolador, que é o ATmega, 328p. Melhorou o foco. Aqui eu tenho o ATmega 328p. Aqui eu tenho o borne de entrada, o terminal de entrada, um diodo só para evitar alguma reversão de polaridade, um capacitor 220 microfares só para efeito de filtro, mas eu tive que aumentar esse capacitor, colocar um de 3300 e outro de 3300 aqui na saída, justamente por causa de outros problemas com relação ao atracamento do relé e ruídos. Deu um pouquinho de trabalho na época, mas eu consegui estabilizar isso aqui. Ah, e outra coisa, eu aconselho colocar um filtro passa-baixa após o relé de atracamento do desumidificador, viu pessoal? Porque ele é um motor de geladeira, praticamente trabalhando, então ele consome uma corrente muito alta no momento do start. Isso causa uma interferência eletromagnética alta que vem a desarmar o ATmega. Então, a colocação de um filtro após esse relé cai muito bem, tá? Então, aqui eu tenho o regulador 7805 que alimenta o sistema do ATmega, do microcontrolador. Aí vem as chaves táctis, que são as chaves em que você regula os parâmetros do microcontrolador. Aqui eu tenho o terminal de programação, aquele que eu demonstrei. Aqui eu tenho a saída do display, 5, 2, 10, que é o display do Nokia. 5, 2, 10 ou 5, 1, 10, eu não me recordo bem qual é o display. Mas é o display Nokia mesmo de 5 volts, tá? O de 3 volts, você tem que fazer uma adaptação, fazer um controlador de tensão de 3.3 volts pra ele. Não é bacana, é melhor pegar o de 5 volts mesmo, que você não precisa fazer nenhuma adaptação, tá? Seguindo, aqui eu já tenho outro regulador de tensão, aqui embaixo. Esse regulador é específico para os relés, então aqui eu tenho um conjunto de 4 relés. Todos eles são controlados pelo microcontrolador, então você tem aqui um transistor em que a base dele é ligada ao microcontrolador, como vocês podem verificar aqui. E assim são todos os demais transistos, tá? Todos eles são controlados pelo firmware, de acordo com o parâmetro de programação. E aí você tem o ligar e desligar de cada um dos relés respectivos, ligando e desligando todo o conjunto. Aqui eu tenho a placa em PCB já, a placa de fenolite com os terminais e a solda já montada, né? Então aqui em cima, nessa parte eu tenho o conjunto de relés, aqui eu tenho os bornes de ligação, aqui eu tenho a entrada, os dois transistos e controladores de tensão, o LM7805, aqui eu tenho o microcontrolador, aqui eu tenho o espaço para o display da Nokia, aqui eu tenho as chaves táctis, né? E aqui eu ligo e desligo a luz do display para você verificar de noite. Eu vou passar agora para o código de programação. O código de programação, ele foi feito na própria ideia do Arduino mesmo, aqui você tem todos os parâmetros, né? O código. Então, para quem conhece o Arduino, sabe que a programação dele é bem fácil, bem tranquila. Você tem a função setup, onde você inicia as variáveis e os parâmetros iniciais do sistema. Então aqui eu inicio todos os terminais do Arduino, dos ativos que não vão ser usados. Eu trabalho também com uma programação EEPROM, onde eu gravo dentro da memória do Arduino os parâmetros em que você quer que ele trabalhe. Então se eu regular outro parâmetro, se eu desligar o aparelho, eu não vou perder essa programação. Ela fica toda armazenada dentro da EEPROM do microcontrolador. E toda vez que eu reiniciar o aparelho, ele lê, através da função setup, ele lê o que está nessa EEPROM e traz novamente para o sistema. Então o microcontrolador volta com os parâmetros que foram configurados. Aqui eu tenho o looping, que é a parte em que o microcontrolador vai trabalhar direto em looping, repetindo isso daqui indefinidamente. Função luz display, que foi uma função que eu criei para verificar se o botão da luz foi acionado ou não. Se foi acionado, ele deixa a luz ligada por um lapso de tempo de 10 segundos. Verifique que tem umidade, é uma função que lê a temperatura ambiente. E aqui a função de configuração de limites para verificar se o modo de programação foi acionado ou não. Então se eu acionei o modo de programação, se eu vou alterar alguma coisa na programação do Arduino, do aparelho, ele entra nesse modo de programação para poder salvar os parâmetros dentro da EEPROM, os novos parâmetros que você selecionar. Ele fica nesse looping direto. Obviamente eu não vou ficar explicando tudo aqui, por exemplo, a configuração EEPROM, como se salva no EEPROM, porque isso é bem rotineiro de quem trabalha com programação a nível de microcontroladores. Então não há necessidade de eu descer nisso daqui, eu vou perder muito tempo. Aqui a parte do controle do relês, todas essas funções aqui são usadas pelo sistema. A parte do menu, essa parte aqui é um pouquinho chata, porque você tem que configurar a navegação do menu através dela, mas não é impossível de fazer. Então todo o código está aqui, é bastante coisa, não convém eu descer em detalhes. É muito mais fácil eu dispor isso daqui para vocês, se alguém tiver necessidade, alguém quiser utilizar. E vocês dedicarem um pouquinho de tempo para tentar entender o funcionamento dele. Eu levei bastante tempo, levei acho que mais de 30 dias programando isso daqui. Um tempo até reduzido para um pai desesperado na época. E fora os testes, então até isso ficar redondinho, foi mais ou menos 30 dias de programação e testes para que o sistema ficasse ok. Então pessoal, eu disponho para quem quiser depois esse código, eu boto no site para quem quiser fazer uso. Só repetindo novamente pessoal, não façam automedicação, não ajam somente de impulso, naquela vontade de ajudar um parente, ajudar filho ou de repente a vocês mesmos. Não ajam de impulso, eu verifiquei na época, eu estudei sobre o assunto, eu vi que o tratamento médico não estava surtindo o efeito desejado. Então eu acabei optando por minha conta e risco de agir por outras maneiras. E para mim, para o meu caso, deu certo, minha filha está hoje saudável, graças a Deus, evitei uma pneumonia, evitei alguma coisa muito pior. Aquele período triste inicial do recém-nascido, eu consegui passar por isso sem ter que internar minha filha novamente. Graças a Deus, graças a Deus, eu resolvi o problema com esse aparelho e com essa ideia. Mas não utilizem, não usem esse projeto sem ter absoluta certeza, sem conversar com o médico antes, pedi a opinião dele. E aí, vê se realmente é isso que vocês querem. Para mim, deu certo, não é nenhum aparelho homologado por ninguém, não tem uma homologação de ninguém. Foi um projeto que eu utilizei para a minha situação na época e para mim resolveu. Repetindo novamente, conversem sempre com o médico, procurem uma instituição de apoio à saúde, antes de fazerem por conta e risco e agirem de forma, de repente, prejudicial à saúde de vocês. Então eu sou obrigado a dizer isso, não estou dizendo que o meu aparelho não dá certo. Para o meu caso deu, para o meu caso resolveu, foi uma necessidade que eu tive na época e a maneira que eu tive de contornar essa necessidade foi assim. Foi o que resolveu para mim na época. Para o caso de vocês, eu não sei, eu não estou na família de vocês para saber, então eu aconselho novamente. Procurem uma instituição, conversem com o médico e vejam qual é o problema que está atingindo o familiar de vocês ou até a saúde de vocês. Tá bom, pessoal? É isso. É uma coisa que resolveu o meu problema, me ajudou bastante. Se for interessante algum de vocês, eu posso dispor o projeto por conta e risco de vocês. Eu não estou aconselhando a usar. Cada um vai usar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que acha melhor para o caso de vocês. E obviamente amparado pelo médico, amparado pelo respectivo profissional de saúde. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.